Homem estende faixa em ponte pedindo que carros buzine contra o presidente, mas a população não adere. Isso é em Governador Valadares, Minas Gerais. Como diz o pessoal, vou ficar aqui um minuto para ver o silêncio. O sujeito da placa fica até de costas. Uma vergonha. Estou colocando aqui a vergonha que ele está passando. Ninguém buzina. O barulho aqui desses buzinaços é ensurdecedor. Olha só. Quanta buzina. Quanta buzina, gente. Um minuto. Um minuto. Vamos esperar o sinal fechar. Vamos esperar o sinal fechar para ver aqui. Um minuto. Para de passar vergonha, Petralha. Você, o que achou do vídeo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau.